Eu realmente gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu acho que é loucura. Ah, a Corona! Eu gostaria de fazer isso. 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 Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre como as bi-armes esmurram as gringas. Gente, para quem não sabe, o fandom do BTS é um fandom muito extenso e muito grande. E está acontecendo pela primeira vez em praticamente dois anos, já que a gente teve essa infeliz pandemia acontecendo com todos nós no mundo. O BTS está finalmente de volta aos palcos. Nessa Permission to Dance on Stage Tour, que está acontecendo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tem quatro shows acontecendo. Atualmente, a gente está agora na última leva dos dois últimos shows. E muita coisa tem acontecido e deixado a gente, que é brasileira, bastante chateada. E é principalmente sobre o entusiasmo da plateia com o BTS. Mas a gente tem que falar bastante coisa. Antes de a gente começar a falar de tudo isso, já se inscreve nesse canal. Masseta esse like, masseta esses comentários. Porque tem muita coisa que a gente precisa falar e esse vídeo precisa e merece chegar em muitas pessoas. Exatamente. Além disso, é muito importante que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais. O Instagram, os nossos Instagrams pessoais, a Roxinha. A gente está vendo drama, a gente está vendo reality show, a gente está vendo muita coisa. A gente está em todos os lugares da internet. Não tem desculpa para vocês não acharem a gente. Achar as notícias é fácil. E antes de a gente começar a falar sobre tudo isso, a gente precisa falar que, gente, é a nossa opinião. Tá? É muito importante. Você pode discordar da gente. Isso é uma opinião até que muita gente compartilha da mesma opinião que a gente. Mas, assim, você pode discordar e está tudo bem. E essa tour está acontecendo no SoFi Stadium, que é um estádio gigantesco em Los Angeles. E todos os quatro shows estão lotados. E eles se tornaram os primeiros artistas a lotarem quatro shows naquele lugar. Ou seja, deu soldado de minutos, eles não anunciaram a turnê tem tanto tempo assim. Até porque, gente, coronavírus é uma coisa muito incerta. A gente nem sabia se ia poder ter alguma coisa esse ano. Ainda está acontecendo muita coisa, tem essa nova variante. Enfim, muitas coisas estão acontecendo, mas os meninos estão de volta. E uma coisa muito especial para eles estarem de volta, porque não é a primeira vez que eles abertamente falam sobre a saudade deles de estarem nos palcos, de estarem com as armas, de partilhar desse momento. Pô, eles são entretenes, eles são músicos, eles são cantores. O que eles mais amam é estar no palco, principalmente num palco ao vivo, com muita plateia, porque é lá que eles têm a maior troca com a gente. Sim, eles nunca esconderam o tanto que eles amam, que uma das partes favoritas do trabalho deles é estar no palco, é trocar energia com os fãs. E toda hora, nessa pandemia, toda vez que perguntavam para eles o que eles mais sentiam falta era fazer show, estar com os ARMYs, poder estar ali com os ARMYs, trocando energia, cantando para eles, performando para eles. Então a gente vê que esse é um momento muito especial para eles, porque eles estão finalmente fazendo o que eles tanto ansiaram por dois anos. Mas então você imagina, né? Dois anos que eles ficaram sem se apresentar num palco, eles estavam ansiosos para poder performar para os ARMYs e se divertir do mundo junto. E não só eles. Pô, a gente ficou, enquanto população no mundo todo, preso dois anos dentro de casa. Então, tipo, eu não via de mão dupla, tipo, tá? E daí que você, às vezes, é uma pessoa um pouco mais passiva. Poxa, todo mundo quer alô pra extravasar depois de ficar tanto tempo preso em casa. Então tava todo mundo tranquilo, porque a gente quer, nós somos uma família, né? Uma grande família internacional de muitos países. Então a gente tava assim, tá, nem todo mundo é igual ao Brasil, porque os meninos, a cada oportunidade que eles têm de abrir a boca pra falar do Brasil, é só coisa boa que eles falam. Só que a gente tava assim, tá, a gente vai entregar na mão dessas gringas, mas vai estar em boas mãos, porque apesar de elas não serem a gente, pô, tá todo mundo muito animado de pelo menos poder fazer alguma coisa, sabe? Não só o show do BTS, fazer alguma coisa! Sair de casa, sabe? Poder aglomerar num show, ainda mais vendo os artistas que a gente tanto ama, né? Finalmente, depois de tanto tempo. Mas não foi bem assim o que a gente tem visto na internet. Tá rolando aí uma comoção internacional mesmo. Se você entra no TikTok, é só isso que eles estão falando. Se você entra no Twitter, é só sobre isso que eles estão falando. Tamo precisando falar do tanto que essas minas são mortas. Sim, gente, que plateia morta! Quando você pega os vídeos pra assistir, direto você vê os meninos pedindo pra galera cantar, ou então com o microfone pra cima, assim, esperando, sem cantar, que eles cantem junto! E aquele silêncio absoluto, sabe? Uma coisa interessante é que a gente pode usar edits do TikTok aqui, porque eu acho que esses edits são bem estruturados, e a gente nem vai precisar ter medo de pegar copyright, porque literalmente não tem música, né? O vídeo não vai ter strike, nem vai perder a monetização, porque literalmente, como vocês viram, não tem música. Então a galera realmente não está cantando. E várias coisas foram levantadas acerca disso. Tipo, muitas ARMYs brasileiras, e gringas também, pasmem! Gringas também estão insatisfeitas com isso. Insatisfeitas com isso, porque muita baby ARMY, tipo assim, meio que tirou o lugar de ARMYs antigas de Yine, por causa que é um show que teve muita procura, o show esgotou rapidamente. Acho que todo mundo aqui no Brasil, muita gente também passou por isso de não conseguir viver o BTS em São Paulo em 2019, porque o show esgotou em minutos. Mas, assim, a galera está começando também a acreditar um pouco disso, em sua era em inglês do BTS. Isso aí, de agora, a gente nem está dando nossa opinião no São Paulo, que a gente tem visto na internet. A galera falando na internet. É, muita gente está descontente pelo fato de, tipo, como o BTS estourou muito agora na pandemia, fazendo músicas estritamente em inglês, trouxe muito fã novo para o BTS. Agora que a pandemia está meio que flexibilizando, finalmente, a galera está conseguindo voltar aos palcos. Muita Baby Arm, Taininha, a gente não está aqui menosprezando Baby Arm. Não. A gente era Baby Arm até alguns anos, a gente não entrou no início do fandom. E assim que a gente entrou, uma coisa que a gente fez logo de cara, que a gente pensou, amamos esses caras, vamos abraçar, foi se familiarizar com os trabalhos antigos do BTS. Sim, pegar as discografias, pegar tudo que eles já tinham feito antes e conhecer e ver. E isso faz com que a gente se apaixone ainda mais pelo BTS, né? Quem é ARMY sabe que quanto mais a fundo você mergulha no trabalho dos meninos, mais você se apaixona, mas isso não é uma coisa que a gente costuma ver com o público americano. Exatamente, porque eles já são meio prepotentes. Sim. Americano, desculpa, é burro. Sim. Sabe, aquela coisa, o BTS já meio que sublimou o K-pop. A gente vai fazer até uma análise interessante aqui, espero que vocês não levem totalmente para o coração e acompanhem esse raciocínio até o final. O BTS é um grupo global atualmente, a maioria dos grupos de K-pop hoje fazem muito sucesso internacionalmente, mas o BTS é o BTS, ele é o terceiro artista mais streamado no Spotify esse ano. Ele foi o grupo mais streamado no Spotify, eles são muito gigantescos. Então eles já sublimaram muito do K-pop, então hoje existem pessoas que são apenas ARMYs, não se interessam em nada pela cultura coreana, nem por dramas, nem por outros grupos de K-pop, como a grande e esmagadora maioria de K-popers fazem, elas só ou eles só estão interessados no BTS. Até aí tudo bem, você não tem obrigação de se aprofundar. Se você gosta só de uma coisa, você gosta daquela coisa e tá tudo bem. Só que muitas coisas que tornam o K-pop especial é o K-pop. Sim, então tudo bem você ser um listen, tudo bem você gostar só do BTS, mas não dá pra separar o BTS do K-pop porque muito da coisa, da experiência até mesmo de show, que torna tudo ainda mais especial, são coisas ligadas ao K-pop. Lightstick, fanchante, projetos. E claro, junto com os ARMYs, que são o maior fandom do mundo atualmente... E o fandom mais apaixonado que a gente já viu. Cara, é um espetáculo, é um show a parte, os fãs são um show a parte. É uma experiência como nenhuma outra. Exato, é a junção do BTS com a magia do K-pop também, são todas essas magias juntas reunidas. Então essas eras em inglês trouxeram muitas pessoas que não se interessam em nada pelo K-pop, ou seja, não se interessam pelo que faz o K-pop ser tão especial e também não se interessa pela discografia coreana do BTS. Exatamente, não se interessa pelo fanchante. E muita gente nem sabe o que é o fanchante. Tanto que a gente pode colocar aqui pra vocês assistirem vídeos onde era para as pessoas estarem fazendo fanchante na plateia, mas não se escuta nada. Versus o que a gente vê no Brasil. Inclusive alguns desses vídeos aqui são nossos. Cara, é muito absurdo porque tipo assim, foi uma experiência igual nenhuma outra estar no show do BTS em 2019. É uma experiência que a gente vai levar pra sempre, pra vida. Foi muito impactante, foi realmente uma experiência única. Que mudou nossa vida pra sempre, né? Sim, com certeza mudou nossa vida, mudou a vida de todo mundo que tava ali. Foi uma noite inesquecível e a gente sabe a emoção que é. Então a gente olha pra essa plateia desses shows até agora e vê que tá tão morta. A gente fica, mas essas pessoas estão desperdiçando uma oportunidade de ter a melhor noite da vida delas. Uma coisa muito louca também é que todo mundo sabe que o BTS é muito apaixonado pelo Brasil. Ele já quebrou vários protocolos por nós. Eles falam de nós o tempo todo. Na Bambanconde esse ano eles escolheram qual show pra passar? O nosso! Eles pegaram a bandeira sem poder na época do show mesmo. Isso sendo uma quebra de protocolo, né? Pra não deixar nenhum outro fandom lá de outros países enciumados. Então é muito doido a gente pensar que tipo, a gente teve essa oportunidade, a gente não desperdiçou. E o foda o que deixa a gente mais triste. Tá tudo bem, foda-se que elas são umas mortas, mas os meninos ficam muito tristes. Porque tipo, é eles, os meninos estão pedindo pras meninas levantarem das cadeiras, cantarem o funchante. A Big Hit teve que ensinar na internet a fazer a ola. Teve que ensinar o funchante. Teve que fazer um tweet pra ensinar a galera o funchante. É muito triste a gente ver que nessa oportunidade que foi dada pras pessoas, elas em grande maioria desperdiçaram. E deu até um rebuliço na internet com um meme maravilhoso que a gente fica aqui mostrando que a gente vai todo zuado, surrado com o Sugar 93. Short! Tô com o rabinho todo suado pro show, mas a gente o quê? Entrega o que eles precisam. E as meninas lá indo literalmente como um fashion show de moda, era mais ou menos uma army fashion week. Não entregaram metade da energia que um artista precisa pra ser alimentado. Porque velho, um show não é fácil. Quatro shows então? Não é fácil. Mas então muita gente até da gringa mesmo fica às vezes se perguntando por que eles gostam tanto do Brasil, né? Porque toda hora tá falando do Brasil. Brasil pra lá, Brasil pra cá. O Jay Hopper perguntado que país que ele queria visitar depois da pandemia. Brasil, não sei o quê. Brasil, falaram no Master desse ano que o Brasil tinha sido o melhor show. Por que será, né gente? Porque a gente grita, a gente canta, a gente grita os nomes do set de uma vez, a gente canta a música inteira, a gente faz conchante, a gente pula, a gente dança, a nossa energia é contagiante, a gente faz projetos, a gente iluminou o estádio Allianz Parque da bandeira do Brasil, gente. Sério, eles são realmente muito gratos por essa troca e eu acho que eles amam tanto a gente, porque a gente serve e a gente esmurra essas gringas sim. Essa é a nossa opinião, tá tudo bem se você quiser discordar, porque tem gente que fala, ah, elas tão fazendo o melhor que elas podem, não sei o quê, mas muitas teorias são levantadas e eu acho que coletivamente a galera tem culpado muito essa coisa das baby arms que entraram muito pelas eras inglês do BTS, não se interessarem pela cultura do K-Pop e pelas músicas coreanas e não entenderam, porque quanto mais velhas as músicas ficavam no show, menos cantoria tinha, menos fanchante tinha, menos energia tinha, era bizarro, parecia que elas estavam num festival onde elas mal conheciam o headline, talvez conheciam os três maiores singos atuais deles e não conhecia mais nada, tava tipo pique um festival, tava muito feio, não parecia ser um show de um artista só. Sim, que literalmente as pessoas estão ali, pagaram caro pra ver esse artista. Quando a gente paga pra ver um artista num show, é porque a gente é fã, né? A gente conhece a discografia da pessoa, a gente quer ver a pessoa cantando ali, só que pelo que a gente tava vendo, a galera só conhece as músicas atuais. O que você acha dessa história toda, gente? Comenta aqui pra gente, porque a gente quis fazer esse desabafo, mas a gente achou que teve um vídeo legal, porque olha... É, porque a gente tava aqui falando na nossa casa mesmo e a gente falou cara, tem tanta gente que às vezes compartilha a nossa opinião na internet que a gente não fala sobre e despeja e desabafa um pouquinho, né? Era pra literalmente eles não poderem se ouvir. E sim, cara, elas tiveram a oportunidade de ver a Megan Thee Stallion com os meninos. Imagina, só imagina! Foi a única plateia do mundo que teve essa oportunidade, porque eles iriam estar juntos no EMAs, não aconteceu. Cara, foi a única plateia que teve essa proeza e mesmo assim eu achei muito baixo tudo que tava acontecendo. Tudo que tava acontecendo. Imagina a Megan Thee Stallion cantando Butter com os meninos aqui no Brasil. Só imagina o quão desesperada a plateia ficar. A galera até desmai no meio da plateia é real. Então é isso, gente. Espero que vocês entendam um pouco do que a gente tá passando. Comenta aqui o que vocês acham dessa história toda. E é isso. E é isso, gente. Um beijo. Namelyung, Gobearmes, maceta e mais, as Gringles. E vai ser que a gente tá assistindo vocês. Say, a mãe vai apresentar os meninos do Pantel San Landau. Vai! Kim Santin, Park Lin, Myung Gi, John John Koo, Hina Jung, Kim Kee-chan, Jong Suk. Go!